Olá galera, tudo bem? Pra você que não é inscrito do canal, se inscreva, deixe seu like galera, não deixe de deixar seu like, eu tô trazendo vídeo toda semana galera E vocês deixando o like me motiva muito a fazer vídeo e a fazer vídeo cada dia mais e a mostrar vocês aí as funcionalidades aí todas que o Android tem a proporcionar para nós, né? Beleza? Então vamos lá, então hoje eu vou mostrar pra vocês esse aplicativo aqui ó, Caixa Trabalhador, beleza? Pra que esse aplicativo serve galera? Pra você consultar o PIS e seguro desemprego, caso você ficou desempregado aí, ou você já tá, pra você que tá empregado, você consulta o seu PIS, se já tá disponível pra você na data certa aí, dependente da, como que diz assim, da sua data, né? De nascimento, independente não, porque a data de nascimento é o que, o PIS é referente a data de nascimento de cada um, né? Então é isso aí, vocês entenderam E você consulta, caso você estiver desempregado, você consulta o seguro desemprego e os valores da parcela também, beleza? Então vou abri-lo aqui Eu mesmo já recebi, como eu tô desempregado galera, eu recebi 4 parcelas, são 5, né? Falta uma Então galera, tá aqui ó, vocês vão colocar o número do PIS e o seu aqui ó, fica na sua carteira de trabalho, beleza? Então vou colocar ele aqui, vou acessar aqui pra vocês verem, pra mostrar pra vocês aqui os detalhes aqui, beleza? Então pessoal, eu entrei aqui, como eu já disse, eu só preciso de colocar o nome do PIS, beleza? E pra vocês verem lá seu nome completo, dá pra consultar o PIS e o seguro desemprego Vou clicar aqui embaixo, aqui em seguro desemprego, aqui pra vocês verem que tinha aqui, certo? Cliquei aqui, vocês estão vendo que tem 5 parcelas, 3 pagas, 1 a emitir e 1 a agendada Na verdade essa agendada aqui que eu vou clicar aqui, já caiu hoje na minha conta, né? Hoje é dia 10 do 4, ela já caiu, só que o aplicativo tá mostrando agendada ainda Como vocês estão vendo aqui, o valor não tá mostrando galera Pra vocês verem o valor, vocês cliquem aqui ó, via valores, aí vocês vão ter que criar uma senha, certo? Eu vou clicar aqui, caso vocês não tenham a senha de internet Vocês cliquem aqui nessa interrogação aqui, vai explicar a vocês como vocês fazem a senha Beleza? Mais ou menos, aí você clica em ok, vem aqui, clica em cadastrar a senha, beleza? E cadastrando a senha aqui é só seguir os passos E criar sua senha pela internet mesmo, aqui pelo aplicativo Vim aqui, coloquei ela aqui, pra mostrar pra vocês o que funciona de verdade Mostra os valores lá, beleza? Então coloquei minha senha, vou acessar pra vocês verem Aí ó galera, mostrou o valor, ó 1.361 que é, cada parcela é minha Aqui ó, vou clicar nas outras aqui e vocês vão ver lá Beleza? Mostrando o valor aqui, essa aqui que foi um pouquinho menos, que foi a primeira Beleza? Se eu clicar na quinta aqui, tá escrito, vai emitir ainda Ainda não saiu, porque eles emitem lá, chegando no dia 10 lá Que é o dia do meu pagamento Beleza? Então era só pra mostrar isso aí pra vocês Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal, pode me chamar no WhatsApp na descrição do vídeo E para qualquer dúvidas, beleza? Estou à disposição E espero que tenham gostado do vídeo Fui!